O Santa Cruz já sabe com quem vai jogar na primeira fase, ou seja, a fase preliminar da Copa do Nordeste em janeiro, dia 5 e dia 8. Primeiro tem que passar pelo jogo do dia 5, depois passa pelo jogo do dia 8 e aí vai para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Vou falar dos adversários, vou falar também da premiação, explicar direitinho essa questão da premiação. Na verdade, o Santa então já se programa para enfrentar os seus adversários na pré-Copa do Nordeste no dia 5 e dia 8 de janeiro. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. A gente sabe que esse é brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, correr atrás, nascer tribulando tudo, tudo mesmo, sem abrir. Aqui é brabeza, teimosia, esquece, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo, de novo, de novo. E de novo. E sair para o abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a bet nacional. A bet da tropa. A bet da Paula. Da Lully. Do Lucas. A bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Pois é, e novamente o Retro pode aparecer no caminho do Santa, no segundo jogo da pré-copa do Nordeste. Vou falar aqui para vocês. Mas, ó, chega dando um like, um joinha, um gostei. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Aliás, a gente está caminhando para 100k. Dá moral, se inscreve aí. E compartilhe o vídeo com todo mundo. Deixe seu comentário. Faça parte aqui do nosso clube de membros. Você é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda. Vamos lá, galera. Por etapa, vamos começar. Bom, está definindo o primeiro adversário do Santa. Jogo único. Esse jogo vai ser com a chamada do Santa Cruz. E é contra o Calcaia do Ceará, tá? Contra o Calcaia do Ceará. O jogo único pré-copa do Nordeste, dia 5 de janeiro. Aí tem um problema, porque o Santa Cruz vai ter que pagar aquela punição do jogo contra o Floresta, que houve briga lá na arena, invasão de campo. Então, a gente não sabe onde vai ser esse jogo e se vai ser de portões fechados, né? Sem a presença do torcedor. A gente vai aguardar a definição da CBF. A verdade é que o Santa joga dia 5 contra o Calcaia. E eu já vou explicando essa questão de cotas. Bom, é o seguinte. Quem perder, quem for eliminado, bota 120 mil reais e vai embora para casa. Quem passar, continua na briga para chegar à fase de grupos. Se o Santa perder, recebe 120 mil reais e volta para casa. Não vai disputar a Copa do Nordeste. E se o Santa ganhar, o Calcaia recebe 720 e vai para casa. Aí tem o segundo jogo, no dia 8. Se o Santa passar pelo Calcaia, vai jogar contra o vencedor de Retro e bota fogo da Paraíba. Isso mesmo, Retro novamente no caminho do Santa. Só que dessa vez o Santa, pelo ranking, tem a chamada do jogo. Então não vai ser aquele negócio da polêmica do preço dos ingressos, não. Vai ficar para a definição do Santa, porque é jogo único e a chamada é do Santa. E dependendo dessa questão, pode ser no estágio do Arruda, com a presença do torcedor Tricolor ou não. Vamos aguardar a definição da CBF. Então o segundo jogo, dia 8, ou se o Santa passar, ou Retro ou o time do Botafogo da Paraíba. Bom, aí é o seguinte, aí o valor é 180 mil. Então se o Santa perder, pega os 180 mil, volta para casa e não vai disputar a Copa do Nordeste. Se o Santa ganhar, aí o Santa vai botar 1 milhão e 200 mil reais para entrar na fase de grupos. Entendeu, torcedor? Se o outro time, no caso o Retro ou o Botafogo, perder, bota os 180 mil e volta para casa também. O Santa segue e vai receber 1 milhão e 200 mil reais para participação na fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí, passando de fase, torcedor, eu já falei sobre isso no comentário anterior. Passando de fase, a equipe do Santa vai ganhar 500 mil para ir já para o mata-mata, para as quartas de final. Ganha 500 mil, se passar, quer dizer, 1 milhão e 200, mais 500 mil, 1 milhão e 700. Se, por acaso, o Santa passar das quartas de final, for a semifinal, bota mais 700 mil reais. Isso, 700 mil reais no bolso. E se for para a final, se ganhar a Copa do Nordeste, bota 2 milhões de reais no bolso, ou seja, o total de 4 milhões e 400 mil reais. Mas se não ganhar, se ficar como um vice-campeão, bota 1 milhão e 300 mil reais no bolso. Então, quer dizer, é uma grana razoável, é, para uma equipe que vai disputar a competição muito deficitária, que é a Série D, quarta divisão. E aí, o Santa vai poder colocar essa grana no bolso para começar a ter uma receita viável para poder disputar uma Série D. Que eu acho que o principal objetivo do Santa é a Série D para sair e voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o principal objetivo. Com relação às contratações, o Santa está tentando aí, já está no mercado contratando, já tem jogadores realmente contratados, com pré-contrato assinado. O Santa está buscando atacante, buscando goleiro. Está passando por essa reformulação com a chegada do novo técnico, o Raniel Ribeiro. Tem apresentação no dia 14. Tem a questão da SAF, que está em andamento aí, através da comissão definida pelo Conselho Deliberativo, para apresentar esse relatório ao presidente Antônio Luiz Neto, para o Antônio Luiz Neto definir a questão da SAF. Então, tudo está caminhando nas repúblicas independentes do Arruda, do Santinha, para poder ter um ano, pelo menos eu acho, um ano melhor que esse ano de 2022. Quer dizer, um 2023 mais próspero, com mais perspectivas, com um trabalho mais sólido, pé no chão, para que o Santa possa voltar para a Série C, voltar para a Série B, para a Série A, que esse é o lugar do tricolor do Arruda. Então, o torcedor do Santa já vive essa expectativa de final de ano, para a montagem do elenco e para começar a planejar a próxima temporada. Esquece o like, o joinha, o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, fala para todo mundo, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau, valeu!